Nós chamamos um cara que ama isso aqui, que tava doido pra viver esse nosso mundo. Ele ficou mais de dois anos, todos os dias, marcando em suas publicações na rede social, eu, você, a Growth, várias integrantes, treinando em sua academia, que ele mesmo montou com um cimento que era pra rebocar a casa, ele usou pra fazer alter e dumbbell, que o pai dele ficou louco com ele. Caramba, que história, Léo. Mas um dia ele falou pro pai dele, pai, eu sei que o senhor não gostou de ter usado o cimento pra fazer o dumbbell, mas um dia isso vai valer a pena. E eu tenho um sonho, pai, eu sonho em ser um atleta, em conhecer os maiores nomes da musculação. E ele falou, eu sonho em conhecer o Dastrola, eu sonho em conhecer o Dastrola. Caramba, mano. Muito foda, mano. Que história sensacional, moleque. Muito bom, mano.